Música Aproximadamente 600 pescadores cadastrados junto a colônia de pescadores E5 da Ilha da Pintada serão beneficiados pelo acordo com o governo do estado que permite a pesca artesanal dentro do Parque Delta do Jacuí. O termo de compromisso inédito, resultado de mais de 60 encontros, estudos e debates, foi firmado nesta segunda-feira na sede da colônia E5. Nós estamos dando condição para que as populações tradicionais que moram há várias gerações aqui e que vivem da pesca possam continuar exercendo a sua profissão de uma forma sustentável, ajudando na preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo tirando seu sustento. O acordo foi elaborado de forma a observar as legislações ambientais e as que garantem o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades. Nós estamos procurando fazer limpeza dos rios, tudo isso aí que é atinente ao pescador, para tirar tudo do rio. Isso é um trabalho da colônia, que nós vamos ter que trabalhar em cima disso para mostrar para o pescador que o pescador vai ter que trabalhar com o meio ambiente. Então, vamos lá.